Nós viemos do Brasil com 300 cidadãos para participar do Fórum Social Mundial que este país se preparou de forma muito adequada e fomos muito bem recebidos neste país. Nós vinhamos do Brasil à frente de uma delegação de aproximadamente 300 pessoas para participar do Fórum Social Mundial e nós somos muito contentos de estar aqui em Tunísia. Eu queria cumprimentar o governo tunisiano pelo apoio que deu à organização do Fórum e dizer que ao mesmo tempo estamos honrados de poder fazer esta visita à presidência e poder estabelecer um processo de intercâmbio que é muito importante para nós. Eu gostaria de felicitar o governo tunisiano por a organização do Fórum Social Mundial e ao mesmo tempo agradecer a presidência por esta oportunidade que ela nos deu de fazer desechanges entre o Brasil e a Tunísia. O tema central desta nossa conversa, deste nosso encontro, foi justamente o tema da superação da miséria e da pobreza. Nós conversamos sobre a necessidade de que a democracia política se transforme também em uma democracia econômica e social. O tema central da nossa conversa com o Sr. Presidente da República foi justamente as formas, as maneiras de surmonter a pobreza. E nesse sentido, nós nos mostramos que a democracia formel deve, de pouco a pouco, deixar de lugar a uma democracia real, econômica e social. Com muita satisfação, nós ouvimos do presidente que o foco principal, o objetivo principal do governo da Tunísia é, assim como do brasileiro, superar a miséria. E então, nos colocamos à disposição para uma troca de experiências, para uma troca de informações sobre políticas de superação da miséria e da pobreza. Eu estava muito feliz de ouvir do presidente da República o importância que ele atribui a esse combate para a superação da pobreza. E nesse sentido, eu veni a colocar à disposição do governo tunisiano todo o apoio do governo brésiliano no interesse e na cooperação. Assim como na Tunísia, o Brasil, há cerca de 10 anos atrás, tinha quase 25% da sua população vivendo abaixo da linha da miséria. E graças a uma série de políticas que nós implementamos, hoje, praticamente, já superamos esse número de pessoas vivendo na miséria. E nos colocamos à disposição do governo tunisiano para que envie pessoas ao Brasil, para conhecer essa nossa experiência, estamos dispostos a enviar para cá também nossos técnicos para fazer essa troca. E há cerca de 10 anos, quase um quarto da população brésiliana vivendo ainda abaixo da linha da miséria. E lá, eu estou aqui para colocar à disposição do governo tunisiano, das autoridades tunisianas, todos os movimentos de cooperação para fazer avançar os échanges entre os dois países no sentido de política de promoção da distribuição do revenu e das políticas sociais. E nós finalizamos a conversa convidando o presidente para que visite o nosso país. E nos comprometemos também a fazer esforços para que a presidenta Dilma Rousseff possa fazer uma visita à Tunísia e assim estreitar ainda mais esses laços que já nos unem por uma simpatia mútua muito grande. Eu transmiti ao presidente da República a convidado do governo brésiliano para que ele visite o Brésil no próximo Brasil e disse que a presidenta do Brésil, a Mme Rousseff, terá também o convidado a fazer uma visita oficial em Tunísia. E nesse sentido, a resserrer os liens entre os dois países. Obrigado.